Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. E aí, tá ansioso para o Natal? Parece que o fim de ano chegou um pouquinho mais cedo, né Carol? Pois é, 2020 passou voando e falta menos de dois meses para acabar. E tem uma galera que gosta de um final de ano porque com ele chega tão esperada a Black Friday. Famosa pelas grandes promoções e preços baixos, a Black Friday é a promoção anual mais esperada pelo varejo. E nesse ano, a data promete ser mais digital do que nunca, com a consequência da pandemia e do isolamento social. E nada mais justo do que nós, do F5, trazer algumas dicas de como a tecnologia pode te ajudar a fazer suas compras no final do ano com mais segurança e agilidade. Vamos às dicas? Fica atento a falsos descontos. Ainda existem muitas lojas que aumentam o preço do produto para fingir que estão dando descontos. Devemos ficar atentos. E para nos ajudar, o Procon tem feito um rigoroso monitoramento desses dados desde o fim de setembro. E já divulgou uma lista de comércios que devem ser evitados. E vale a pena checar antes de realizar a sua compra. Realize sua pesquisa no anonimato. Quando for buscar o produto, navegue no modo anônimo. Assim, você pode checar se o produto realmente teve variação de preço. Comparativo de preços. Existem sites que fazem comparativos de preços, como o Zoom, Jacotei e o Baixou. Agora. Eles te ajudam a saber quanto determinado produto custa em sites diferentes. Isso é desistir da compra. Antes de realizá-la, faça uma lista de itens que realmente deseja comprar e pesquise o valor para ter certeza de que a oferta vale mesmo a pena. É possível desistir do produto comprado pela internet em até 7 dias úteis após a data da compra. Cheque os prazos e taxas de entrega, caso queira que seu produto chegue antes de Natal ou não queira pagar rios de dinheiro por um frete. Bom, essas foram as dicas do F5 para te auxiliar na Black Friday. Faça suas compras com mais segurança e certeza. E arrase! Boas compras e até o próximo programa.